João Vironi disse que vai analisar suas partidas de Diana pra aprender Kiko. É, ele falou isso? Ah, o pai é diferenciado, né? Essa Diana e a do Ranger? Respeita a minha Diana, caralho. Olha os caras, fi. Meteu essa? Oi, Pimp Teama. Obrigado pelo conteúdo. Oi, de nada. Pena que você assistia a de vez em quando. Fazendo bastante vídeo no Tico Teco? Ah, o Rubens não trabalha? Tico Teco faliu, velho. O Rubens só fica jogando Grand Chase agora, velho. Pimp Teama é derrota, fi. Olha o outro aí, mordendo a língua já em breve. Os caras curtem, né? Bom demais. Mano, eu já tinha dado B e eu consegui esmaitar o outro Golem, velho. Que cara troll, velho. Quando sai a próxima, Flex? Hum, vai demorar, hein? É muito jogo bom vindo. Cara, bom, velho. É o Pimpaz. É ele. Caralho. Aí brincou com o perigo, hein, querido. Nem joga. Coleginha tá nem clicando. Pimp, Pimp, Pimenta. Amigo. Lei deve estar tiltada. Tá nada, pô. Tá felizão. Batendo palma com o pé. Ana do Pimp, Pimenta. Jogando contra o lei do Pimp, Pimenta. Que isso, meu. Ele não é cansado assim, não, pô. Ih, quentezinha. Tá bem, né? Vai que eu tomo ult da Kate. Boa. Que time bom, cara. O time é muito bom, velho. Eu não tenho um cara no meu time pra eu pegar e falar, não, esse cara eu vou farpar. Ele é muito xingar alguém, mas não vai dar, velho. Os caras são muito bons, velho. Ensina aí como jogar de Diana. Ah, amigão. Pegar o VOD aí. Ver como eu faço full clear. Saber usar a passiva dela do ataque speed. E é isso aí, velho. Tentar acertar o ult. E no máximo... Quanto mais, gente, você acertar o ult, melhor. GG. E trolar. Ensina aí como jogar de Diana. Trolar. Tem que trolar. Porque se não trolar, não tá legal. Viu? A merda que eu fiz agora. Agora? A merda que eu fiz agora. Um herói que eu preciso aprender a jogar é Kindred, velho. Eu acho que eu vou me dar bem com Kindred, tá ligado? Mas Kindred é muito chato, hein? Ficar caetano. Eu não gosto de caetar. Rumble também. Rumble é mech. Rumble é tipo uma Diana. Só que muda o estilo de jogo, né? Mas eu acho parecido, tá ligado? The Kindred early game tem que ser muito bom. Kindred é só você ter dedo, né? Que você vai ganhar a maioria dos early games. Dedo e cérebro. Boneco foi feito pra duelar. Ih, ficou louco. A Ash não tinha ult. MB não vi que a Ash não tinha ult. Baitê, raca. Bim, Bim, Iei, A e Tagatão. Hoje em papai é no A. É no A. O E diminuiu o CD e aumenta um pouco o dano. O W aumenta o shield, diminuiu o CD e aumenta o dano. Eu gosto de focar o W, velho, pelo shield. O E se... Se você botar ele no CD, se tá fudido, anyway, então... Cara, eu acho que eu acho um Fizz aqui. Vai tá dando B. Beleza. Olha esse cara, tio. Come aqui, Lazy. Tempí como eu, faço pra aprender a falar inglês tão bem como você. Ah, exclamação Fizz aqui, meu parceiro. Aproveita a promoção aí de aulas grátis na Fizz aqui, rapaziada. Temos apps, QR Codes, games e muita interação aí pra você aprender a falar o inglêsinho de qualidade, né, meu? Rapaziada, não vamos moscar aí, mano. É importantíssimo ter o inglês hoje em dia. Mercado de trabalho, pra você poder jogar, ver um filme. É isso. Olha esse. Trolei. Nossa, o cara vai bagunçar o time, velho. O MB, velho. O Céu das Pingou, meu cérebro diminuiu, velho. Eles vão cortar a cura, que essa Nami tá enchendo meu saco. Esse viego aí também tá de fudendo o rolê. CG Baron. É o fluxo. Eita, vazou. Pimpimenta no fluxo. Pimpimenta batendo um duo no lolzinho no bruseira, velho. Amigão? Isso aí não foi um ad, velho. Isso aí foi uma visão. O inglês hoje é importantíssimo, rapaziada. Não é game. E aí, velho. 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 Presente? Eu acho que jogar grand case fez meu cérebro expandir, hein? Se pá que eu vou jogar mais de madrugada GCzinho pré-Lol, dá aquela aquecidinha na mão Nos dedos 8-2-11-1-8-1-15-2 Ação comercial, família Voltamos após o AD Caralho, Pimp 4 MVP seguido